Eu estava filosofando mentalmente, ou mentalmente filosofando, é a mesma coisa, e descobri que existem três classes de pessoas no mundo. Os que estão afim de continuar, os que estão afim de mudar, os que estão afim de sacanear. Aliás, já deu para sentir que classe de categoria eu estou metido aí no meio. Aliás, pela receptividade de vocês, eu estou percebendo que é a mesmíssima categoria de todo mundo aqui dentro. Mas por incrível que pareça, esse é exatamente o tipo de pessoa que eu mais admiro. Porque é exatamente o tipo de pessoa que menos teme a tão poderosa moral social. Vejam, por exemplo, o que a moral faz com as mulheres. As mulheres se dividem em comprometidas, comprometidas e compromissadas. As comprometidas são aquelas que, por dinheiro, se omitem naquilo que realmente querem. Ou seja, são as compradas e omitidas. As comprometidas são as compradas e metidas. As compromissadas, do arcaico português, compromaçadas, são aquelas compradas e devidamente amassadas. Mas, existem outro tipo de categoria, por exemplo, as amasiadas. São aquelas que amam com azia. Nessa noite não vai ser possível nos amarmos, meu amor. Hoje é dia 28, temos que respeitar as regras do jogo. Isso acontece. Essas classificações, normalmente, nos levam a viver situações esdrúxulas na vida, como a que eu vivi há pouco tempo. Um romance com uma mulher que era noiva. Era um amor tipicamente hollywoodiano. Ele era o ator principal, eu era o coadjuvante, e ela ganhava o Oscar. Ou melhor, dois Oscars. Um Oscar dado por ele, que era o Oscar de melhor atriz. Vai representar bem assim no Haikyupá. E um Oscar dado por mim, modéstia à parte, o Oscar de melhores efeitos especiais. Mas, para ilustrar bem essa hipocrisia existente nas relações humanas, eu tenho uma pesquisa interessante, feita com os namorados do Rio de Janeiro. Não sei por que falei namorado, ele se coçou todo. A pergunta era a seguinte, Qual a pessoa na família da sua namorada que você mais odeia? Muito bem. 3% dos namorados responderam os tios dela. 7% responderam os irmãozinhos dela. 20% responderam os pais dela. E 59%, pasmem, a esmagadora maioria respondeu que a pessoa que mais odeia na família da sua namorada é exatamente o marido dela. Interessante. Isso nos leva a crer que se Chifre fosse capacete, no Rio de Janeiro todo mundo era militar. Mas, uma outra conotação relevante da moral social é o machismo. É só falar em machismo, eu me lembro do Julião, que era machista desde garotinho, recém-nascido. Garoto ao nascer, o médico mandou a primeira palmada e ele não falou porque eu não sabia falar, mas pensou na época, recém-nascido. Também não vou chorar. Também não vou chorar. O médico mandou a segunda mais forte. Não adianta que eu não vou chorar. Não adianta que eu não vou chorar. Mandou a terceira. Não vou chorar. Não adianta que eu não vou chorar. O enfermeiro que está do lado disse, E aí, doutor, com palmada não vai adiantar não. Sabe o que o senhor faz? Enfie o dedo no cu dele. Oem! Daí surgiu o ditado, comigo não, Julião. O Julião, na adolescência, era um cara tão incrível que ele teve uma namorada, no auge do namoro, ele teve a capacidade de chegar para a menina com aquela voz adocicada que tem todo porco chauvinista liberal e disse, Eu queria mesmo é que tu tivesse menstruada. A menina, naquela santa ingênuidade, disse, Por que, Benzinho? Eu disse, Porque o meu prato predileto é galinha ao molho par. Um outro... Um outro caso curioso, porque o machismo está entranhado no seio social, não adianta mais. O Carlúcio, que foi um amigo meu lá do banco, casou-se agora há pouco tempo, aliás, o casal é uma gracinha, ele com 55 anos e ela com 18. Moça... Moça prendada, moça muito prendada, trabalhava na... Praça Mauá. Não me perguntem de que, nem por que, não sei. Mas na volta da Lua de Mel, no dia da volta, no trabalho, o chefe de expediente, às 4 horas da tarde, chegou pro Carlúcio e disse, Carlúcio, já viu corrida de homem nu? Corrida de homem nu? Eu não. Então tá dispensado. Chega uma hora mais cedo, que tu vai ver hoje em casa. Se existe algo que, indubitavelmente, auxilia e muito a escorar as paredes morais da sociedade, esse algo, sem dúvida, seria a religião. A religião sempre falaria mais alto se não fossem, ou melhor, se não fossem, determinados interesses... me faltou a palavra... espirituais, inclusive. A maior prova disso é que um sem número de judeus já se converteram ao catolicismo, porque descobriram que a igreja é a única empresa do mundo que distribui a ação de graça. Aí um amigo meu do lado, com um garotinho de oito anos, disse, pô, Rodrassi, mas só você mesmo pra comparar a igreja católica com uma empresa. Isso é um absurdo, uma heresia. Onde já se viu, empresa é alguma coisa que comercializa. A igreja católica, não? Não, não, mas e? Empresa é alguma coisa que lida com dinheiro. A igreja, não? Ah, empresa é alguma coisa que lida com interesse material, rapaz. A igreja, não. Não, você não está entendendo, porque igreja, igreja está do lado dos fracos, dos pobres e dos oprimidos. Aí se vê o garotinho de oito anos e diz, pô, pai, já criaram a nova religião? Puta merda. Entendeu? E uma outra conotação ainda importante que serve de escudo também para a moral social seria o preconceito. Aliás, aqui na rua, eu não vou dizer o nome, mas tem um amigo nosso que é taxativo e verdadeiro quando diz, eu não gosto de crioulo, mas uma crioula... nos Estados Unidos, um bando de debiloides ensandecidos, isto é, sob a influência do Tio Sam, criaram, fundaram uma afoá, a qual eles chamam de linha de pensamento denominado Cucu Cusclã. Como já dizia a teoria antiga, tudo que é pensamento de merda tem que começar pelo cu. Kukukus Klan esses esses debiloides encapuçados chegaram a brilhante conclusão de que a grande sacação da vida é sacanear quem é preto então você chega a conclusão que eu não entendo mais nada porque a cor da pele de um sujeito, qual a relação que teria com o fato de eu gostar dele ou não a única relação sinceramente que eu vejo é uma relação sexual, que afinal de contas uma crioula quem é que não gosta e infelizmente esse mafoá parece que já virou uma multinacional tendo em vista o caso da África do Sul e do Brasil onde a Kukukus Klan é vulgarmente conhecida como Hight Society inclusive eu gostaria de não falar muito nesse assunto porque senão vocês podem pensar que esse show é um show de humor negro e não é eu preferia falar de coisas mais amenas sobre a moral como no outro dia numa fila de supermercado que eu aqui em casa é que faço compras cada um tem a sua cruz uma senhora muito cheia de moral muito imponente blasfemava fumando um cigarro entre uma cusparada e outra de fumaça dizia esse supermercado é um baixo nível atendimento péssimo não possui nenhum elã comparado aos de Paris pode-se dizer que é um lixo bom, ela encheu tanto o saco que apareceu um baixinho gordinho e nessa hora sempre aparece um cara desse eu disse a senhora por gentileza podia me responder uma pergunta? se o senhor for breve o suficiente? pois não a senhora quando vai ao banheiro a senhora cruza as pernas quando senta no vaso? meu Deus, mas que pergunta inconveniente a senhora não me leve a mal é que eu olhei para a senhora e me lembrei do meu avô que dizia que tem gente que não perde a pose nem fazendo merda existem alguns lugares onde a moral é profundamente mais liberal um desses lugares é a praia principalmente aqui no Rio a praia é um lugar assim meio mágico o grande leão Eliachá definiu certa vez o biquíni como sendo um pedaço de pano cercado de mulher por todos os lados eu então me senti na obrigação moral de definir também a sunga que é um pedaço de pano que cobre um nervo querendo sair para qualquer lado e... o grande leão é um pedaço de pano